. 51 mandados da Justiça estão sendo cumpridos em uma operação que investiga um esquema de corrupção envolvendo servidores do Ministério da Agricultura e empresas ligadas ao setor agropecuário. E você vai ver também. Justiça Federal aceita ação popular e suspende atos administrativos para extinção de qualquer reserva, incluindo a RENCA, Reserva Nacional de Cobre Associados. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, retira o sigilo do inquérito que investiga supostos delitos praticados pelo senador Renan Calheiros, no Instituto de Previdência dos Correios. Segunda turma do STF, inicia julgamento de inquérito envolvendo políticos do PP. Ministros mantém envio de depoimentos de colaboradores da Odebrecht sobre Lula, a Justiça Federal do Paraná. Sexta turma do STJ, nega Bias Corpus, a ex-diretor da Autarquia de Trânsito do Distrito Federal, suspeito de receber propina. E presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, se reúne com o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, para discutir acordo de cooperação sobre guarda de armas em fóruns. Essas e outras notícias, agora, no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde pra você. A Justiça Federal, no Distrito Federal, aceitou há pouco, parcialmente, a ação popular contra o decreto que extingue a Renca, a Reserva Nacional de Cobre, associados no estado do Pará e Amapá. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a decisão foi do juiz federal, o Rolando Espanholo, que atendeu a um pedido de uma ação popular e suspendeu imediatamente os efeitos dos atos administrativos que acabavam com a Reserva. Isso porque essa extinção não poderia ser feita por meio de decreto e também sem a decisão do Congresso Nacional. O Ministério Público Federal, no Amapá, já havia pedido à Justiça a suspensão desses atos administrativos. O decreto foi publicado na semana passada pelo presidente Michel Temer, autorizando a exploração mineral privada de 4 mil hectares da Amazônia, uma área superior ao estado do Espírito Santo. Segundo o governo, a medida é necessária para viabilizar investimentos na região. A Advocacia-Geral da União já afirmou que vai recorrer da decisão. Obrigada, Carolina. Na Bahia, o serviço de travessia entre Salvador e Mar Grande foi retomado ontem. A primeira lancha saiu do terminal na ilha de Itaparica com cerca de 30 passageiros. Foi a primeira viagem desde o naufrágio da lancha Cavalo Marinho 1 na última quinta-feira. Mais de 120 pessoas estavam na emarcação, que adernou cerca de 10 minutos após sair do terminal. No acidente, 19 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O comandante da embarcação já foi ouvido pela polícia. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo do inquérito que investiga supostos crimes praticados pelo senador Renan Calheiros, no âmbito do Postales, o Instituto da Previdência dos Correios. No despacho que retirou o sigilo, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, também determinou a remessa dos autos à Polícia Federal para a realização de diligências. A instauração do inquérito foi requerida pela Procuradoria-Geral da República e autorizada no início do mês. De acordo com o ministro Barroso, os fatos narrados se referem a operações financeiras milionárias realizadas pelo Fundo Postales, com a compra de papéis de empresas de fachada que seriam geridas por pessoas ligadas ao senador Renan Calheiros. O acordo de colaboração premiada de Lúcio Funaro, assinado na semana passada na Procuradoria-Geral da República, já foi encaminhado para homologação no Supremo Tribunal Federal. O relator dos processos da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, vai avaliar a legalidade, regularidade e espontaneidade do acordo. Segundo o entendimento do Supremo, se homologada, a delação só poderá ser alterada se houver descumprimento do acordo. O Ministério Público Federal, em Goiás, recomendou à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que padronize as regras das bagagens de mão. Atualmente, as companhias adotam diferentes dimensões e quantidades de peças permitidas. O MPF considera que o passageiro fica refém do mercado de aviação e acaba prejudicado com a medida. Nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo discutiu a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. O assunto veio à tona durante o julgamento de um pedido de habeas corpus para um homem condenado por atentado violento ao pudor contra duas enteadas menores de idade. O caso corre em segredo de justiça. O padrasto das crianças foi condenado na primeira instância e absolvido na segunda, mas o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a sentença condenatória e determinou uma pena de reclusão de cerca de 12 anos. A defesa do réu entrou com pedido de habeas corpus no STF para que ele continue respondendo ao processo em liberdade. O relator, ministro Marco Aurélio, deferiu a liminar no ano passado e na sessão desta terça-feira mantinha a decisão, mas foi vencido pelos demais ministros que votaram pelo não conhecimento do habeas corpus. O advogado de defesa já entrou no Supremo com outro pedido para análise do mérito do habeas corpus. O caso levantou uma discussão sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal do ano passado. A pena de prisão pode ser executada depois da condenação do réu em segunda instância. Para o ministro Luiz Fux, o habeas corpus deve ser usado em casos específicos. Nós temos jurisprudência pacificada que é para não haver o uso vulgar, o uso promíscuo do habeas corpus Supremo Tribunal Federal, que as hipóteses sejam restritas de cabimento desse remédio heróico. O ministro Alexandre de Moraes disse que é necessário que o plenário volte a analisar a questão. E o ministro Marco Aurélio afirmou que isso vai ocorrer em breve. Tão logo aparelhados os processos, já que são duas declaratórias, os levaria ao plenário. E a segunda turma do Supremo negou o pedido do ex-presidente Lula e manteve o juiz Sérgio Moro no caso que envolve propinas para a construção de sondas da Petrobras. Por unanimidade, a segunda turma negou o pedido do ex-presidente Lula para tirar do juiz Sérgio Moro, que conduz a operação Lava Jato na primeira instância no Paraná, um caso envolvendo um suposto pedido de propina para o PT na construção de sondas para a Petrobras. O caso foi enviado a Moro em março deste ano pelo ministro Edson Fachin por não envolver autoridades com foro privilegiado. A defesa de Lula pediu envio à Justiça Federal em São Paulo, local onde teriam ocorrido os acertos de propina entre o ex-ministro Antônio Palocci e Marcelo Odebrecht. Que indicando a narrativa fática dos colaboradores, suposto pagamento de vantagens indevidas por parte do grupo Odebrecht, a obtenção de benefício em um procedimento licitatório deflagrado para a construção de sondas destinadas à extração de petróleo na camada do pré-sal, os quais seriam repartidos entre funcionários da Petrobras e o Partido dos Trabalhadores, torna-se inaplicável a diretriz posta na questão de órgãos suscitar nos autos de inquérito 4.130, porque demonstrado o liame do contexto com o objeto da operação de repercussão nacional que tramita perante a sucessão judiciária e a Justiça Federal do Estado do Paraná. Não havendo menção à autoridade de detentor de foro por prerrogativa na Suprema Corte, a declinação da competência deve se dar em favor da autoridade judiciária perante a qual tramitam procedimentos que guardam aparente conexão com os fatos narrados nos termos do artigo 79 do Código de Processo Penal. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a analisar denúncia contra parlamentares do Partido Progressista. São eles, os deputados Luiz Fernando Ramos Faria, José Otávio Germano, Roberto Pereira de Brito, Arthur Lira e Mário Negromonte Júnior, e os ex-deputados João Pizzolatti e Mário Negromonte. Eles foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva e ocultação de bens por terem supostamente recebido propina em contratos de empreiteiras com a diretoria de abastecimento da Petrobras. Alberto Youssef se utilizava de empresas inexistentes de fato, que celebravam contratos ideologicamente falsos com as empresas cartelizadas e assim tinha certos valores que em um segundo momento seriam redistribuídos aos parlamentares destinatários finais, descontadas a sua, entre aspas, comissão, e a do funcionário público responsável por permitir as fraudes em sua área na Petrobras, vale dizer, Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento daquela estatal. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os negócios eram fechados em valores superfaturados e pagos pelas empresas aos políticos para manter o esquema com o aval do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, indicado pelo PP para o cargo. A Operação Lava Jato, como eu disse, desvendou um grande esquema de corrupção na Petrobras. Viu-se que houve o que tem se chamado de corrupção sistêmica. Houve uma... havia no posto daquela empresa o fatiamento das suas diretorias de acordo com o poder político. Neste caso, tem-se o envolvimento do PP, do Partido Progressista, que é a quem cabia a diretoria de abastecimento, que naquela época, de 2006 a 2012, 2014, que foi quando se encerrou o pagamento das propinas, foi titularizada, até 2012, por Paulo Roberto Costa. Durante as sustentações orais, os advogados dos acusados negaram os crimes. Os ministros vão votar na próxima terça-feira. Se a denúncia for aceita, os parlamentares serão réus em uma ação penal e poderão ser ou não condenados. 51 mandados da Justiça estão sendo cumpridos em uma operação que investiga um esquema de corrupção envolvendo servidores do Ministério da Agricultura e empresas ligadas ao setor agropecuário. O repórter Gabriel Ciafre, tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Nessa operação, a suspeita é de que servidores do Ministério da Agricultura teriam recebido propina para retardar processos administrativos e anular multas de algumas empresas. Essas empresas são do ramo de frigoríficos e também da produção de laticínios. A fraude, segundo os investigadores, pode chegar a 3 milhões de reais. Hoje, os mandados foram cumpridos em 4 cidades do Tocantins, no Maranhão e também em Minas Gerais. Foram 12 mandados de condução coercitiva, 1 de prisão preventiva, 10 de prisão temporária e 28 de busca e apreensão. Se essas irregularidades forem provadas, os suspeitos podem ser condenados por corrupção ativa e passiva. Obrigada, Gabriel. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quarta-feira a Operação Alcmeon no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no alvo desembargadores federais. As negociações ilícitas envolvendo dois desembargadores federais, um falecido e outro aposentado, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife, tinham a intermediação de advogados e de um assessor que repassavam dinheiro em espécie, faziam transferências bancárias envolvendo terceiros e também contratos e notas fiscais com falsa descrição de serviços. Em um dos casos, o desembargador teria solicitado e recebido valores para influenciar outros magistrados em ações de sonegação fiscal, criminais e rescisórias. Os crimes investigados são os de corrupção passiva e ativa, exploração de prestígio, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Sexta turma do STJ nega Bias Corpus a ex-diretor da Autarquia de Trânsito do Distrito Federal suspeito de receber propina. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça nega Bias Corpus ao ex-diretor de transporte urbano do Distrito Federal acusado de exigir propina para beneficiar uma cooperativa. Dalton Mendes Tavares é acusado de exigir 50 mil reais para liberar itinerário mais rentável à cooperativa de ônibus do DF. De acordo com o processo, o pedido de propina foi do então secretário adjunto da Secretaria de Transportes, Júlio Urnal. Dalton, que na época era diretor técnico do DF Trans, teria sido escalado por Júlio para reafirmar a exigência da propina e receber o dinheiro. Aqui no STJ, a defesa do ex-diretor pediu em Bias Corpus o trancamento do processo criminal. De acordo com os advogados, a conduta de Dalton não é considerada ilícito penal. Mas o ministro relator, Rogério Schietti Cruz, negou o pedido, baseado no entendimento do STJ de que a concussão é delito formal, consumada pela realização da exigência, independente da obtenção da vantagem indevida. Segundo o ministro, não há, portanto, motivos que justifiquem o trancamento do processo. A maioria dos pais, professores e alunos espera de uma escola pública ou particular que seja um ambiente seguro onde todos possam ensinar, aprender e conviver em harmonia. Mas no Brasil, a violência na sala de aula tem muitas vezes substituído a educação, como revelam a pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Líder de um ranking nada positivo. É assim que o Brasil foi classificado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE tem sede em Paris e fez uma pesquisa em 34 países, ouvindo 100 mil professores. O assunto? A violência que eles sofrem dentro da sala de aula. No Brasil, foram ouvidas 15.348 pessoas, entre professores e diretores de escolas de ensino fundamental e médio. O resultado foi alarmante. 12,5% deles, ou 1.918 entrevistados, confirmaram já terem sofrido algum tipo de violência cometida pelos alunos dentro das escolas. Na sequência do ranking, estão a Estônia e a Austrália. As agressões não são somente físicas, elas também são psicológicas. A mesma pesquisa revelou ainda que o tempo gasto pelos professores para fazer os alunos prestarem atenção no que está sendo ensinado corresponde a 20% do tempo das aulas. O último caso grave de agressão aqui no país aconteceu em Santa Catarina, quando a professora Márcia Frigi levou um soco de um aluno de 15 anos ao pedir para o estudante colocar o livro em cima da carteira. A vítima registrou o boletim de ocorrência e o jovem foi apreendido quatro dias após a agressão. Estes índices negativos fizeram a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados criar em 2013 um Plano Nacional de Prevenção e Violência contra Educadores, o PNAV. O objetivo é discutir o combate à violência contra os professores e agir tanto na prevenção quanto na repressão a estes atos. Para o representante do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, é preciso fazer mais, agindo dentro e fora das escolas. É preciso ser feito um trabalho muito grande de valorização da educação. A partir dessa valorização, os espaços serão respeitados, as pessoas nesses espaços, os estudantes, os professores serão respeitados. Este advogado, membro da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal, explica que dependendo da gravidade da agressão cometida pelo aluno, os pais podem ser responsabilizados e o professor pode buscar reparação na justiça. A vítima, ela pode também entrar com uma ação indenizatória na esfera cível para pedir as reparações, reparações no caso do dano moral e as questões físicas. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado João Felipe de Carvalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Erika. Bom, infelizmente, agressões como essa que a gente viu aí na reportagem não são raras nas escolas brasileiras. E geralmente o agressor, estando em escola, provavelmente é um menor de idade. Ele responde por qual crime? Ou se é que ele responde por qual crime? De que forma ele responde se cometeu uma agressão contra o professor ou até mesmo contra um funcionário da escola? Sim, é importante esclarecer essa questão envolvendo crimes praticados por menores de idade. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deu uma nova roupagem para essa questão cometida pelo menor. Lá eles não chamam de crime, eles chamam de ato infracional. E o ato infracional, ele tem uma outra perspectiva legal, outras consequências, outros tratamentos. No caso aí, ele vai responder pelo mesmo crime que previsto no Código Penal, no caso lesão corporal, ameaça, tráfico de droga, o crime que for, só porque lá ele não vai ser chamado de crime, ele vai ser chamado de ato infracional e vai seguir lá o rito e as medidas a ele impostas e as consequências criminais praticadas por esse menor dentro da perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, ele não deixa de responder por isso, nem de ser punido de alguma forma, mas de acordo com o ECA, ele vai ser submetido a medidas sócio-educativas, é isso? Isso. Veja, existem duas consequências previstas no ECA para um crime cometido pelo menor de idade. Se for uma criança, e aí o ECA chama de criança de 0 até 12 anos incompletos, ele vai responder, mas ele vai ser punido mediante uma medida de proteção. As medidas de proteção são previstas no artigo 101 do ECA e lá tem, vou citar alguns aqui exemplificativamente, orientação e acompanhamento temporário, requisição para tratamento médico e psicológico, acolhimento institucional, veja que para criança são medidas brandas. Agora, para o adolescente, que já é uma outra perspectiva, são chamadas de medidas sócio-educativas, que é no caso da matéria, crianças que, perdão, adolescentes que cometem crime e eles são previstos no artigo 112 do ECA, que lá tem penas como advertência, internação, estabelecimento educacional, liberdade assistida, dentre várias outras. Então, sim, existe punição para os menores de idade a depender da idade deles, se ele é criança ou se ele é adolescente. Está ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, se reúne com o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, para discutir acordo de cooperação sobre guarda de armas em fóruns. Os detalhes, já, já. O Jornal da Justiça está de volta e voltamos a falar com o advogado João Felipe de Carvalho, que conversa conosco hoje sobre as agressões ocorridas em ambiente escolar. Qual é o primeiro procedimento que se deve tomar no caso de acontecer uma agressão, seja contra um aluno, seja contra um professor? Já que o menor está envolvido, deve-se chamar a polícia, o conselho tutelar. Quais as medidas que devem ser tomadas aí no primeiro momento? Excelente. Até porque, como foi visto na matéria, isso acontece com frequência. Violência em escolas é uma coisa muito comum, infelizmente. Mas a primeira medida a ser tomada é chamar a polícia. No caso de grandes capitais, existe a polícia especializada. A gente chama elas de DCA, né? É a Delegacia da Infância e da Adolescência. Essas delegacias possuem profissionais qualificados para tratar direto com os menores quando eles cometem o crime. Quando, no caso, o crime for cometido por um maior de idade dentro do ambiente escolar, o procedimento é como se fosse qualquer outro crime. Você chama a delegacia lá competente da região para fazer a investigação. O procedimento, quando envolve o menor de idade, ele é igual o inquérito policial de um maior de idade. Ali, no caso, ele vai ter proteções, por exemplo, ele é ouvido com o acompanhamento do seu pai ou responsável. Caso seja necessário, nessas delegacias especializadas, elas possuem um psicólogo, uma pessoa para acompanhar aquele depoimento, para que aquela criança não seja submetida a um tratamento desumano ali ou agressivo à sua qualidade de menor de idade. Existe responsabilidade da escola também, no caso de agressão? Veja, quando essa criança ou adolescente comete um crime contra uma professora, contra um servidor, contra um funcionário da escola, aquele professor, vítima, aquela vítima, servidor da escola, que seja, ele está lá trabalhando. Ele está lá trabalhando. Então, sim, existe responsabilidade no âmbito cível, no âmbito criminal, que ela pode se ressarcir. Veja que uma das penas, no caso aqui chamadas de medidas sócio-educativas pelo ECA, prevista no artigo 112, inciso 2, é a reparação do dano. Então, assim, essa vítima, ela pode acionar tanto o menor que cometeu o crime, que quem vai pagar ali, no caso, é o pai, dificilmente a menor de idade tem rendimento para custear uma indenização. E ele também pode acionar a escola, que foi responsável, porque ali ela está trabalhando. Então, ela tem aquela proteção. Essa escola, lembrando, seja pública ou privada. Se for uma escola privada, ela vai mover uma ação ou pedir a indenização para aquela instituição de ensino privado. Se for pública, ela vai pedir diretamente para o ente federativo, no caso, ligado àquela instituição de ensino pública. Se for município, município. Se for Estado, o Estado, União, etc. Está ótimo. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado João Felipe de Carvalho, que conversou com a gente hoje a respeito de como se dá a punição para as agressões dentro do ambiente escolar. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Até uma próxima. A partir do dia 1º de setembro, começa o período legal de fiscalização do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 2017. Quem dirige sem o documento em dia, comete infração gravíssima e tem um carro apreendido. O Brasil tem hoje mais de 56 milhões de veículos em circulação. São carros comerciais leves, caminhões, ônibus e motocicletas registrados no Denatran. O Departamento Nacional de Trânsito. Mas para que todos eles circulem regularmente, é preciso que o Certificado de Registro e Licenciamento esteja em dia. É o documento do carro. Ele é obrigatório e o motorista precisa tê-lo em mãos sempre que for abordado em uma fiscalização. O veículo deverá estar com todos os seus tributos e multas e encargos pagos. Multas de trânsito, multas ambientais relativas ao veículo, IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento. Ou seja, o veículo estando com todas as suas tributações pagas, ele está licenciado para rodar em via pública. Cada estado tem autonomia para escolher a data em que vai começar a fiscalizar a documentação do carro. Pode ser de setembro a dezembro, de acordo com a resolução 110 do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A pessoa passa a ter que portar esse documento, caso não tenha, seu proprietário está sujeito a uma multa de 7 pontos na sua habilitação, remoção do veículo para o depósito do DETRAN, multa de R$ 293,47. Então, o mais importante é que ele licencie antes que tenha essa despesa a mais. O usuário pode acompanhar através do site do DETRAN do seu estado a situação do seu veículo. Se houve alguma multa de trânsito, se tem alguma multa pendente, algum encargo relativo a esse veículo, para que no momento que ele paga os seus tributos, o IPVA, o seguro obrigatório e não recebe o documento, alguma coisa ficou para trás. E mesmo que esteja tudo pago, é preciso portar o documento. Caso contrário, o motorista comete infração leve, com multa de R$ 88,38, três pontos na habilitação e retenção do veículo, até que a documentação seja apresentada. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, se reuniu nesta manhã com o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas. Na agenda, a guarda de armas em fóruns do país. O encontro foi no comando da instituição. A ministra levou ao general uma proposta de acordo de cooperação entre o CNJ e o Exército, para a guarda de armas em fóruns. A preocupação é com o recolhimento de armamentos armazenados pela Justiça e as frequentes tentativas de roubos desses artefatos. Só o Tribunal de Justiça de São Paulo possui 120 mil armas guardadas. No Rio Grande do Sul, o número chega a 45 mil. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, participa nesta quarta-feira, em Bucaresti, na Romênia, da reunião extraordinária do Conselho Executivo da Associação Mundial dos Órgãos Eleitorais. 103 órgãos eleitorais participam do evento. O Tribunal Superior Eleitoral é membro do Conselho Executivo da Associação Mundial dos Órgãos Eleitorais desde 2015. Entre as principais atividades estão a cooperação técnica e tecnológica para o fortalecimento das autoridades e dos processos eleitorais. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, fica em Bucaresti até o dia 3 de setembro. A lei determina acompanhamento de bebês até 18 meses pelo SUS. Os testes podem ajudar a descobrir doenças como o autismo. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico, melhor e mais eficaz o tratamento. Esse é o tema do artigo 5º, que vai ao ar hoje, às 8h30 da noite. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui para você. Uma ótima tarde e até amanhã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri